Yeah, DJ Shark, more than music Lolita, minha dama, minha deusa, você me pica Esse jeito tão doce, amor, todo mundo enlouquece E eu quero dizer pra que você me faz bem Você me faz bem Você me faz bem Você me faz bem Lolita, mamãe, eu coio o arante Mamãe, eu coio o arante Lolita, mamãe, eu coio o arante Mamãe, eu coio o arante O arante Teu ador é me pfff, teu sorriso é me pfff Esse jeito, mamá, mamá, ué Esse jeito, tu não fost feita Tu não foste, tu não foste Tu não foste feita Tu não foste feita Revolta, és uma obra Tu és o eu Então, venha aqui me tocar Venha me completar Então, venha aqui me amassar Venha aqui me tocar Lolita Mama you go you wanna eat Lulito It's a shark Or that music Or that music